Glórias a Deus, quero cumprimentar a todos capazes do Senhor, quero cumprimentar a todos capazes do Senhor, só você que tem um glória, dá um glória para Jesus, irmãos nós já glorificamos ao Senhor pela sua grandeza, por tudo aquilo que Deus vem fazendo e por aquilo que Ele vai fazer, antes de eu ler o texto eu já tenho algo para dizer para a tua vida, hoje todos os planos de Satanás caem por terra, Deus tem um tempo novo para a tua vida, e eu posso dar glória a Deus porque o Pai já está na casa, aleluia, eu quero glorificar ao Senhor, porque a Deus seja dada a honra e a glória, e que Ele apareça a todos os instantes aqui, que nós diminua, Felipe que nós diminua, mas que Jesus cresça, que Jesus cresça porque a glória é para Ele, e tudo que começa a acontecer de hoje em diante gente, foi uma revelação que Deus me deu, em janeiro de 2014, eu estava orando em janeiro de 2014, Deus falou comigo, filha, faz uma viva na minha igreja, faz uma viva porque nesses dias eu vou marcar a vida de muitos, 2014 aconteceu algo tremendo, 2015 nem se compara, e eu sei que nesses dias nós vamos voltar a nossas raízes, raízes de fidelidade, raízes de pentecoste, raízes raízes de humildade, raízes de trazer lencinho de volta para a igreja, orabai a sépia, pois Satanás tem enterrado muitos sonhos e projetos, mas hoje é noite de Deus ressuscitar, hoje é noite de Deus ressuscitar, orabai a sépia, escute o que eu vou te dizer, Deus tem um tempo novo, não vou dizer para todos porque não sou hipócrita, mas Deus tem um tempo novo marcado a partir de hoje para a vida de muitos, e eu tive certeza quando Deus falou comigo nessa tarde quando eu estava orando, olha para esse irmão mais bonito do teu lado e diz assim, chegou o teu tempo, orabai, diga para ele, chegou o teu tempo, 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 oh aleluia, eu entrei em uma guerra muito grande esses últimos dias, eu até falei para o Samuca, e eu até disse para ele, Felipe sabe disso, eu vou cancelar esse bebê, só que, sabe aquele momento que quando Deus mais te prova, mais você tem certeza da grandeza dele? Vou falar de novo, sabe aquele momento que Deus mais te prove, você tem mais certeza da grandeza dele? E tem algo no meu coração já há alguns dias, eu já virei, tornei a virar irmão, e essa palavra aqui não sai, e o pai está na casa, e eu tenho algo de Deus para a tua vida, quanto mais Deus te provar, mais a grandeza dele vai se revelar, vou falar de novo, para você nunca mais esquecer o que eu estou te dizendo aqui, quanto mais ele te provar, mais a grandeza dele vai se revelar na tua vida, vamos ler o texto, evangelho de João, capítulo 11, aleluia, o verso 4, querido, você me ajuda dando glória, tá? eu aprendi, que pular e saltar não é escândalo, a igreja nasceu nisso, a igreja nasceu cheia de fogo, a igreja nasceu no fogo, e apareceu os bombeiros de Satanás, mas Deus vai continuar, junto com a igreja onde tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá esquentando o negócio, oito, olha lá, vai, sabe, nossa, aonde tem o cheio de Deus, a presença aí, e aqui tem mais de oito, tem mais de nove, tem mais de dois, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Aleluia, Aleluia, João 11 E o verso 4 Ao receber essa notícia Disse Jesus Essa enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus Afim que o Filho de Deus Seja glorificado por ela Toma o teu assento dando glória para Jesus Algo muito forte de Deus aqui essa noite Eu não sei nem se eu vou continuar Eu vou terminar essa mensagem Porque dentro desse texto aqui Só para nós começar Eu quero dizer uma coisa Satanás pode até tentar ter te enterrado Mas hoje ele vai te ver de pé Ele vai te ver de pé Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de João Muitas coisas aqui me chamam a atenção Muitas coisas aqui abrem o meu coração e fazem cada dia mais Eu amar essa palavra E como você que é amante da palavra de Deus Você sabe da maneira fiel e maravilhosa que o Senhor trabalha em nossas vidas Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Jesus Eu olho que do capítulo 1 de João ao verso 12 Jesus ele tem o ministério público E do verso 13 ao verso 21 Ao capítulo 21 melhor dizendo Jesus ele tem o ministério privado No capítulo 1 ao capítulo 12 Jesus está mostrando a sua grandeza A maneira com que ele cura A maneira com que ele faz Jesus está dizendo que ele é o pão da vida Jesus está dizendo que ele é a vida Jesus está dizendo que ele é a água da vida Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida Ele começa a mostrar tantas coisas Esse irmão que vai me chamando a atenção de uma maneira sobrenatural E você vai saber muito bem que João ele até mesmo escreveu este Evangelho Na igreja, na cidade de Éfeso E você nota irmãos a grandeza desse texto Mas eu não vou me prender a tantas outras coisas Eu vou me prender automaticamente naquilo que a gente leu Você vai notar irmão que Jesus Em meio a suas grandes batalhas e lutas com o povo de Jerusalém Ele tinha um oásis dentro de Betânia Dentro de Betânia ele possuía três amigos Tinha quantos amigos? Três Irmãos, ele tinha três amigos Vou falar de novo Ele tinha três amigos quando as coisas estreitavam Jesus ele ia para dentro de Betânia Para a casa de Marta, Maria e Lázaro E sabe irmãos, eu aprendi uma coisa aqui nesse texto Porque quando eu olho a vida de Lázaro De Marta e de Maria Eles eram amigos íntimos de Jesus E quando nós somos amigos íntimos de Jesus Quando nós temos uma intimidade Tamanha com Ele A primeira coisa que eu vou dizer para você Que eu acho que é um erro nosso Nós achamos que nada de ruim pode nos acontecer Vou falar de novo Nós achamos que nada de ruim pode nos acontecer Eu ando com Jesus E eu não posso ser provado Eu ando com Jesus Eu sou fiel a Ele E eu não posso passar por aquilo que eu estou passando Eu não posso passar por isso que está me vindo E eu vou provar uma coisa para você Porque não só temos que passar Como devemos passar Como vamos ter experiência naquilo que estamos passando Você vai notar Que Lázaro adoece Lázaro fica doente E essa enfermidade Ela vem trazendo uma dificuldade Para a família Que tinha até mesmo Jesus Como amigo Jesus é meu amigo E eu vou chamar aonde Ele está Quando Lázaro adoece As irmãs Até mesmo Maria Ela toma uma decisão certa Ele está aqui Ele estava aqui Ele é nosso amigo Eu não vou procurar Eita, já me desceu um negócio aqui Olha a baia cega Ele é meu amigo E eu vou procurar Ele A decisão de Maria E Marta mandar chamar Jesus É a decisão certa gente Certa Aí quando eu disse para você Que me desceu um negócio É porque tem gente aqui Que diz assim ó Mas eu estou chamando Jesus E Ele também não veio Eu tomei a decisão De chamar Jesus E até agora nada Primeiro Se você tomou a decisão certa De chamar Jesus Segura Ele está vindo aqui Ele está vindo aí Eu vou dizer de novo Ele está vindo aí Só que quando elas mandam Chamar Jesus Jesus está a 35 quilômetros De distância A primeira Quando Quando O mensageiro vai Quando o mensageiro vai Deus Jesus dá uma resposta Que é o que eu e você Gostaríamos sempre de ouvir Eu vou falar de novo A resposta de Jesus é A enfermidade não é para a morte Eu vou falar de novo Que você perdeu de Dão Glória A enfermidade não é para a morte Vou falar de novo A enfermidade não é para a morte Jesus estava dizendo para ele Assim ó Não precisa se preocupar Que não é para a morte Tem uma vírgula no texto E eu quero dizer algo de Deus Para muita gente aqui Não é para a morte Tem uma vírgula aí Não é para a morte Tem uma vírgula aí Não é para a morte Tem uma vírgula aí E eu entendo uma coisa Quando Deus está botando uma vírgula Ele está dizendo Eu vou te segurar um pouquinho Eu vou te segurar um pouquinho A rabai a senha A rabai a senha A rabai a senha Quando ele está botando a vírgula Ele está dizendo Eu vou te segurar É a minha hora Deus te segurar Aleluia Eu já entendi um negócio aqui Deus está segurando alguém Deus está segurando alguém Deus está segurando alguém Eita Eu já entendi o mistério Deus está segurando alguém Não é para a morte Tem uma vírgula na tua vida Eu vou falar de novo Tem uma vírgula na tua vida Tem uma vírgula no teu ministério Tem uma vírgula na tua chamada Tem uma Eita A rabai Segura no que eu vou te falar Não vai ter um ponto final aí Satanás queria que tivesse um ponto final Mas Jesus chega e diz assim Ponto final não É vírgula É vírgula Será que alguém entendeu? É uma vírgula É uma fé Você está vivendo A vírgula de Deus Você está vivendo a vírgula de Deus E aqui Eu entendo uma coisa O tempo Cronos O nosso tempo E o Cairosa Tempo de Deus O problema é que quando nós estamos na vírgula de Deus Existem algumas coisas irmão Que nós deveríamos entender Ou às vezes não queremos entender Ou às vezes não queremos entender Ou às vezes Oh meu Deus Eu não sei Oh palai Asteca Ataia Açaia Jesus olha para o mensageiro E diz assim A enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Eu só estou aqui Porque ele botou uma vírgula Você só está aqui Porque ele botou uma vírgula Nós só estamos aqui Porque ele Da glória Afim que o Filho de Deus Seja glorificado Por ela Segura que eu tenho um negócio Para dizer para você Entenda a vírgula de Deus Você perdeu de dão Glória Entenda a vírgula de Deus Entenda Alaba Entenda a vírgula de Deus Igreja Entenda a vírgula de Deus Abreus Entenda a vírgula de Deus A vírgula de Deus É o momento que ele nos para Às vezes nós achamos Que estamos bem Que podemos ir adiante Aí ele põe a vírgula Dizendo Eu te conheço Segura Eu te conheço Você está doente E nessa doença O meu adversário Quer te matar Então eu ponho uma vírgula E o nome do Pai Vai ser glorificado Quem é que não quer receber Uma mensagem dessa? Quem é que não quer receber Uma mensagem dessa? O problema é só um O problema é que Quando nós recebemos Uma mensagem dessa Nós achamos que A vírgula é algo Que vai passar muito rápido Que não vai nos trazer Circunstância Que não vai nos trazer Problema Que não vai As coisas vão continuar Do jeito que estão O mensageiro vai Um dia de caminho Só que quando o mensageiro vai Lázaro já está morto Você perdeu de não gosto Quando o mensageiro vai Lázaro já está morto Que situação Alguém vem pelo caminho Feliz da vida E quando está chegando Em direção da casa de Marte e Maria Está aquele choro até o todo E alguém está gritando lá Jesus não veio 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 Eu esperava que ele Tivesse vindo aqui Eu esperava que ele Viesse contigo Eu esperava que ele Estava chegando Mas a vírgula Estava lá E quando a vírgula Está Jesus está assim Não adianta gritar Não adianta Espernear Enquanto ele estiver Desse jeito Nada vai acontecer Mas prepara Que ele já está Já está Já está Já está O mensageiro Vem com uma nota Aquele que está Trazendo as boas Novas Feliz da vida Presbítero Marcelo Está vindo Feliz da vida Poderoso Mas ele Depara Que não Aconteceu Aquilo Que Jesus Já está Já está Me descendo Um manto Aqui Ora pai Quanta vez O pai Desce na casa E você Sai daqui Dizendo É hoje Que ele vai fazer Quando eu chegar Dentro de casa Está tudo mudado E quando você Entra dentro Da tua casa Pisa lá Com uma palavra Que não é Para a morte Está tudo virado Ô Jesus Ô Jesus Aonde tu está Ô Jesus Aonde tu está Foi tu que disse Jesus Olha aí Olha a baia Foi tu que disse Jesus Vou falar de novo Foi tu que disse Jesus Foi tu que disse Foi tu que disse Foi tu que disse Foi tu que falou Jesus Foi tu que falou Olha onde está Lázaro Acabou Morreu A cabeça do mensageiro A cabeça do mensageiro Os pensamentos Daquele homem Quem sabe Marta e Maria Chamaram ele E ele disse O que Jesus Tinha falado Como acreditar Nessa situação Agora Como acreditar Que alguém Está falando A verdade Se tem Alguém Morto Aqui mora Um segredo O que fazer No tempo Da espera Você perdeu De dar um glória O que fazer No tempo Da espera O que fazer O que você está fazendo No tempo Da espera Evangelho de Lucas Capítulo 24 Se eu não me engano Os discípulos Estavam no caminho De Emmaus Estavam dizendo assim Nós esperávamos Esperávamos Eles conjugaram O verbo No passado Nós esperávamos Que ele era O remitor De Israel O remitor De Israel Eles conjugaram O verbo No passado E eu descubro Uma coisa Muitas vezes Nós vivemos A promessa E julgamos No passado Porque não Damos ouvido Na palavra De hoje Você perdeu De dar um glória Entrou gente Aqui dentro Que diz assim Acabou Não dá Está difícil Eu pensei Que seria agora Mas você está Vivendo o tempo Da espera E o que é Que eu faço No tempo Da espera Porque o tempo Da espera É dói O tempo Da espera Machuca Ai eu vou falar O tempo Da espera Identifica Quem você é O tempo Da espera Mostra Quem você é O tempo Da espera Mostra A tua adoração O tempo Mostra O tempo Da espera Você vai Você vai Se revelar Verdadeiramente Que tipo De cristão Você é Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Não é muito Aleluia O tempo da espera é difícil Aleluia E eu vou provar pra você o tempo da espera é difícil Porque o tempo da espera nós sempre vamos arrumar um culpado O líder tá me barrando Aquele irmão não gosta de mim Aquele lá se levantou contra mim, não senhor É o tempo da espera, cala a boca Baixa a bola, fica quietinho Ninguém me vê, é o tempo da espera E no tempo da espera tu tem a vírgula e não adianta Homem nenhum vai Ai, ai, ai Homem nenhum Vai apagar a vírgula de Deus Segura que é forte Homem nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Vai apagar a vírgula de Deus Agora aqui Entrou algo que Deus falou comigo em oração E ele tá dizendo o tempo da espera Segura aí, olha aí Olha aí, olha aí O tempo da espera é mais ou menos assim O sinal tá vermelho Não passa O sinal tá vermelho, não passa Se passar duas coisas acontece Ou você é multado Ou você vai causar um grande acidente Então, ai, ai, ai Desce Então, o tempo da espera tá dizendo Nem acidente, nem multa Devagar e sempre Você não entendeu Devagar e sempre Você só vai sair Quando o sinal fica verde Enquanto isso Fica paradinho Não chama quem tá na frente De boca aberta De boca mole Sai daí Espera Espera É o teu tempo Vai lá, vai Chega É o teu tempo De espera É o teu tempo É o teu tempo É o teu tempo O que você faz? Segura Quem é culpado Por essa sinaleira fechada Quem é culpado Por essa placa Dizendo pare Quem é culpado Por essa vírgula Entenda, gente Entenda E foi aqui Que Deus falou comigo Porque quando nós recebemos Uma vírgula Nós não entendemos Quando nós recebemos Uma vírgula Ninguém entende Só que uma coisa Me chamou a atenção E foi isso Que Deus falou comigo Filha Marta e Maria Eram amigos Eram íntimos Segura Só quem é íntimo Vai entender a vírgula Só quem é íntimo Vai entender a vírgula Marta e Maria Sabia quem Jesus era Sabia o que ele podia fazer Sabia a grandeza dele Mas aí é que mora O problema É que nós dissemos Que somos íntimos Mas quando ele coloca A vírgula Nós enterramos Tudo Eu vou falar de novo Ele teve na minha casa Eu mandei chamar Ele não veio Enterra Enterra E é isso que nós estamos vivendo hoje Ele tem que chegar A hora que eu chamar Ele tem que chegar A hora que eu chamar Ele tem que chegar A hora que eu chamar Ele vem na minha casa A minha casa é um oásis Para ele Eu mandei ele chamar E ele não veio E eu aprendi uma coisa O mensageiro chama Um dia de caminho E Jesus ainda fica Dois dias no lugar Porque ele está dizendo Eu só vou chegar Depois da vírgula Você está feio na foto Você perdeu de dão Eu só vou chegar Depois da vírgula Ele está vindo Aí irmão Aí o que acontece conosco Oramos Deus falou comigo Deus disse Que ia me abençoar Deus mandou Eu contar os dias Deus disse Que ia fazer Uma vira-volta Deus disse Que ia mudar tudo E você chamou E ele Você gritou E ele Aí sabe o que nós fizemos? Enterramos tudo Pegamos tudo Botamos num pacote Se juntamos com a multidão Porque nós temos que ser Diferente dela Presbítero Emerson Se juntamos com ela Ainda dissemos assim Vai chorar com a minha perca Não é assim? Eu vou dizer uma coisa linda E profética Linda para você abrir os olhos Primeiro Não dê a ocasião Para a multidão Você perdeu de dão glória Não dê a ocasião Para a multidão Porque o que a multidão quer É ver você enterrar Tudo aquilo que Deus falou contigo Vou falar de novo O que você perdeu de dão glória O que a multidão quer Alabai a séria Alabai a séria Alabai a séria O que a multidão quer É ver você enterrar Eu vou alabai Andei a séria O que a multidão quer dizer assim Vamos lá Eu vou até chorar Para dizer que eu estou triste Eu vou até chorar Para lamentar Mas por dentro Está batendo palma Sabia que não era íntimo Sabia que não confiava Sabia que não era brincante Mas eu quero dizer uma coisa Para você Manda a multidão Os mosquitos dos infernos E vem para dar glória Para que a multidão Não tente a mudar Em nome de Jesus Não te alia a multidão Em nome de Jesus Não te alia a multidão Vou falar de novo Em nome de Jesus Não te alia a multidão Não deva som a ela Não deva som a ela Não deva Não deva Não tem razão a multidão Não tem Era tudo o que a multidão queria Mas você sabe como é que Deus quer que nós haja? Você sabe como é que Deus quer que nós haja? O mensageiro chega dizendo assim A enfermidade não é para a morte Mas é para a glória de Deus Depois, eita, eu vou falar Depois da vírgula vem a glória de Deus, certo? A enfermidade não é para a morte Mas é para a glória de Deus Íntimos de Deus agem assim Não é para a morte Ninguém enterra Não é para a morte Ninguém enterra Vai cheirar mal Não quero saber Não é para a morte Ninguém enterra Ele vai vir Ele vai vir Olha aí Ele vai vir 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 Será que tem alguém aqui que acredita? Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Pega o teu milagre aí que ele já está vindo Olha aí Olha aqui, olha aqui Ele está vindo aí Ele está vindo aí Ele está vindo aí Oh, Marta Oh, Maria Porque a multidão está assim Ei Olha para mim Para você dar muito glória a Deus agora Para você saltar desse banco aí dando glória Porque a multidão está assim Enterra mesmo Enterra mesmo Enterra mesmo Para com isso mesmo Ele não vem nada Se ele gostasse ele vinha Se ele amava ele vinha Se você fosse dele Ele já estava aqui Ele não está nem aí para vocês Eu sou íntimo dele Sei quem ele é Eu sou íntimo dele Sei quem ele é Eu sou íntimo dele Ei Você sabe quem ele é? Não glória Você sabe quem ele é? Salta desse banco aí Dá glória para Jesus Você sabe quem ele é? Você sabe quem ele é? Você sabe quem ele é? Falamos dele Falamos dele Pregamos sobre ele Evangelizamos o nome dele Cantamos o nome dele Mas nós não estamos preparados Vou falar de novo Nós não estamos preparados Quando ele dá uma palavra dizendo Não é para a morte Nós não estamos preparados Eu vou te dizer uma coisa Eu estou orando nessa tarde Buscando ao Senhor Pedindo a licença Para os irmãos que estavam em casa E fui para dentro do quarto orar Eu disse Senhor, é essa a mensagem? O Senhor disse para mim É Eu, por que Senhor? Aí Deus falou comigo Porque essa noite Eu vou ressuscitar os meus íntimos Arapaia Essa noite Olha aí Está descendo o negócio aqui E olha lá Pantarabia Olha aí Essa noite Aquilo que foi jogado na túmula Eu estou tirando para fora Olha aí Eu estou tirando para fora Eu também Não adianta Enterrar o teu sonho Enterrou Olha ele vindo aí Tira a pedra 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 Ei, tira a pedra Tira a pedra Dá glória a Deus aí Olha aí Ele está Eu recebo algo de Deus Ele está ressuscitando Ele está Olha aí Aí vem Vem Assim te diz o Senhor Há uma multidão Que quer que você enterre Os teus sonhos E os teus projetos E você esteve ali Para enterrá-los Porque uma dúvida Nasceu no teu coração Deplai Antô E as neve Nasce Mas vi eu Quando teu coração vacilou E ficou com medo A Deplai Astão E anai Mas marquei essa noite Para te dizer A multidão Vai te ver de pé De pé De pé De pé Assim diz o Senhor Quem te alegra Com ele da glória Olha aí Olha aí Olha aí A multidão não vai te enterrar A multidão não vai jogar pedra Não vai Não vai Eu estou sentindo Deus aqui Arapa 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 Deus está te tirando Ei Enterra tua família Não adianta Enterra teu ministério Não adianta Enterra tua chamada Não adianta E a multidão está dizendo Enterra 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 Mas Jesus está dizendo É para minha glória É para minha glória É para a 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 minha glória Eu estou vendo o negócio forte de Deus aqui A multidão do lado De Jesus em terra E Jesus não É para a minha glória Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha aí Olha aí Aleluia Poderoso é o Senhor Nosso Deus Não é muito Aleluia Não me enterra Não me enterra Não me enterra Igreja não me enterra Poderoso é o Senhor Nosso Deus Obreiros não me enterra Diga para a multidão Ele não me deixou Ele vem Ele vem Ele está vindo Olha aí Ele está Olha aí Ele está vindo Quem já sente Ele Quem já sente Ele Quem já sente Ele Só você desce banco para adorar Só quem sente Só quem sente Só quem sente Não me enterra Não me enterra Não me enterra Eu não me enterra Eu não me enterra Não me enterra Eu não então Direito, que eu sou Direito, que eu sou Tu és Santu Santo Santo É o Senhor Jesus Poderoso Digo de ouro Digo de ouro Amém Não me enterram 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 Deus Todo Poderoso Vamos todos juntos comigo Vamos Aleluia 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 A vírgula de Deus nos traz dúvida A dúvida de Deus nos traz angústia A vírgula de Deus nos traz solidão Felipe A dúvida de Deus nos traz Pergunta Será que tu é comigo mesmo Será que vale a pena mesmo Marta e Maria Tiveram essa vírgula Enquanto a vírgula chegou Elas se enterraram Dizendo chega Ele teria que estar aqui Ele me decepcionou Acabou Enterra Quando nós enterramos Nós temos Nós temos vazão Aquela turma Da multidão Que diz assim ó Eu sabia que não ia longe Eu sabia que era fogo de palha Eu sabia que era só um tempo Ei Deus Deus Não colocou uma vírgula Para não dizer que ele não ia chegar Você está perdendo Você está perdendo de dar um glória agora Quer ver? Porque quando a multidão está lá Até dizendo Até abraçando É só dizendo assim ó Falei que ele não vinha Falei que ele não estava Alguém grita Alguém grita Lá vem Jesus Lá vem Só para aqueles que entendem Ele estava dizendo Morte Eu estou chegando Eu estou chegando Morte Eu estou chegando Poderoso é o Senhor Nosso Deus Ele já chegou aqui Olha ali Olha ali Pegou Ele chegou ali Aqui no altar Ele chegou Ele chegou Olha aí Ele chegou Olha só Olha a barra Aleluia Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Nosso Deus Aleluia Sinto Sinto Santo É o Senhor Não diz a Bíblia Conjecturo eu, Felipe, Pastor Vomi Pastor Arlei Ele é Zé Quando Jesus chega Que alguém grita Ele chegou Lá no túmulo a morte está dizendo Pode arrumar as malas Pode arrumar as malas Porque o que botou no pé na cidade É maior do que eu Ora vai É maior do que eu Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje A morte já está ouvindo os passos dele O inferno já está ouvindo os passos dele Sai da frente, chata nós Aí está medo, vivos Vivos, vivos Vivos, vivos Quem pode dar glória? Tem parte da glória Alguém? Olha a multidão Agora que ele veio Gente, a multidão é uma praga A multidão é demônio nosso caminho É uma praga Pior do que os carcanhotos Que as rãs, que os piolhos Que quando Jesus entra A multidão é demônio nosso caminho A multidão é demônio nosso caminho A multidão é demônio nosso caminho A multidão é demônio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me perdoa a expressão, bestas. Quem confia não questiona. Quem confia não questiona. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mensagem vai dar um glória Jesus chega e chamou o nome dele, né? Jesus chegou aqui pra muita gente E disse Eu falei que eu viria Eu falei que eu viria Você enterrou Mas ele tá ao lado de fora dizendo Leni Oh Rony Oh Lázaro Oh Leonida Você perdeu de dão glória Oh Rodrigo Oh Henrique Oh Jocilene Eu cheguei Vem pra fora Vem pra fora Vem pra fora Vem pra fora Vem Vem pra fora Quem pode dão glória de pé Quem pode dão glória de pé Quem pode Fica de pé que eu tô terminando a mensagem Ele tá De frente ao túmulo Aonde você enterrou Os teus sonhos Aonde você deixou de ser íntimo com ele Ele chegou de frente e tá dizendo assim Eu falei que eu viria Eu falei que eu viria satanás E hoje eu vou ressuscitar O sonho dela Arabaia Eu vou ressuscitar o sonho dele Ora banda Você perdeu de dão glória Ele tá lá dizendo Eu falei que eu viria Agora eu tô dizendo morte Eu falei que ele não ia morrer Né Mas agora ele tá aí Agora sai daí Porque chegou a minha Ei Você perdeu de dão glória Ora vai astérgia Ei Eu vou falar Tem uma conversa essa noite Samuca tem uma conversa essa noite O inferno dizendo assim ó Eu vou fazer ele enterrar o sonho dele Eu vou fazer ele enterrar O rabai A sépia Só que lá no sepulcro Onde ele quer jogar os teus sonhos Jesus está lá dizendo Não vai não Porque eu tô aqui Há um projeto novo de Deus Acontecendo na tua vida Dentro de poucos dias Diz o Senhor Vai acontecer uma mudança na tua vida Araba Antônia E tu saberá o quanto Deus Tem gelo pelo teu ministério Recebe um novo tempo aí Quem pode dar glória? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Aonde está enterrado o seu sonho? Jesus está lá Jesus está lá A multidão está lá Será que vai acontecer? Olá Joram Vem Está vindo ninguém não Está chegando ninguém não De repente vem alguém lá Senhor Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando De volta Eu estou chegando De volta Ele me ressuscitou Ele me botou de pé Quem recebe Adora 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 Eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto Para você adorar Recebe de volta Os seus sonhos Recebe de novo Vida Olha a bora Antes de eu orar Antes de eu orar por você Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus Aceitar Jesus Voltar para Jesus E dizer para a morte Eu voltei Eu estou de pé Sai do teu lugar agora Sai do teu lugar agora Deus quer te tirar Dessa tumba fria Deus quer te tirar Desse mundo espiritual Sai do teu lugar agora Ele te chama Eu estou esperando Alguém aqui na frente Que o Senhor está dizendo Para você hoje É hoje É hoje E lá é a senha Eu não consigo A pedra já foi removida Quem tem que sair lá de dentro é você Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Eu te dou um minuto? Eu te dou um minuto Igreja adora Fica na viação de vida Fica Eu estou esperando alguém para Jesus aqui Para voltar Para reconciliar Não adianta mais para mim Eu fiz tudo errado Adianta sim Ele está tirando de você Dessa tumba fria E não é amanhã É hoje Vem Aproveita hoje Vem Cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai de onde você está Sai de onde você está Ele está te chamando Ura vai a senha Estou esperando você Estou esperando você Estou esperando você Felipe Prepare para louvar o Senhor Cunha Eu quero orar por pessoas aqui Que você perdeu a tua intimidade Devido às lutas que te vieram Você está enterrando os seus sonhos Os teus projetos E está tendo até dúvida Daquilo que Deus falou contigo Corre para frente Corre para frente Estou chamando você Jesus quer ressuscitar Ele está te chamando pelo nome Não é amanhã Tem muita coisa enterrada aqui E Jesus hoje está te chamando Eu estou esperando você vir Eu estou esperando você vir Vem para frente agora Jesus está te chamando pelo teu nome Sai do teu lugar Você que Deus falou contigo Através da palavra Sai Eu estou chamando você para frente Tem gente Irmão tem gente Que continua que nem Lázaro Em meu banco Duro Não tem reação E Deus está te chamando Vem Vem Pega no braço Essa pessoa que está ao teu lado Diga para ele Vem para frente Eu estou esperando gente Eu estou esperando gente aqui Eu estou esperando gente aqui Chegue mais perto de mim Gente Não fica afastado não Chega mais perto Estou esperando gente aqui Pega a pessoa que está ao teu lado Aí pela mão E diz Vamos lá Jesus está te chamando pelo nome Já profetiza para ele Tua casa é de Deus Levante a tua mão Se você puder segurar na mão da pessoa que está ao teu lado Deus vai tirar essa morte espiritual Deus vai tirar esse gelo espiritual O Senhor vai batizar com o Espírito agora Quem não é batizado com o Espírito Santo que está aí atrás Vem para frente Jesus vai te tocar aqui agora Jesus vai te tocar aqui agora O Senhor está chamando o nome de alguns aqui O Senhor está chamando o nome de alguns aqui O Senhor está chamando o nome de alguns aqui Nomes que você entrou aqui hoje nessa porta E Satanás estava assim Estou enterrando Estou enterrando Estou enterrando Ele já estava batendo palma Com o teu enterro Mas Jesus chegou primeiro Arapaia Jesus chegou primeiro E ele já está tocando aqui Eu quero pedir ajuda do corpo de obreiros Depois para colocar a mão Sobre todo esse povo que aqui está Porque Jesus vai batizar Jesus vai fortalecer Arapaia Ele mata a mão Mas está levantando o exército Ele achou que Lázaro estava morto Mas não morreu Olha aí Olha aí Levante a tua mão e dê glória para ele agora Eu dou um minuto para você da glória O Senhor acaba de tocar e vou descer aqui Para tocar na tua vida Ele está ressuscitando os seus sonhos Ele está ressuscitando a tua vida espiritual Ele está te dando uma força Ele está dizendo para você a partir de hoje É para a minha glória É para a minha glória Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Está descendo uma glória aqui Arapaia E tem gente que já está sentindo Arapa 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 Tem gente que já está sentindo Arapa 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 Ele vai batizar com o Espírito Santo agora Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Adora o Senhor por um minuto Adora 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 Eu quero ouvir você dando glória Eu quero ouvir Eu quero ouvir Olha aí Adora Adora Outra hora Me ajuda Me ajuda Me ajuda Jesus está tocando aqui Jesus está tocando aqui Jesus está tocando aqui Jesus está tocando aqui Olha aqui Olha aqui A renovo de Deus A renovo Quem me vê cantando Pensa que todo tempo Foi só alegria Recebe algo de Deus aí agora E que nessa vida Eu nunca tive motivos pra chorar Olha aí Quem me vê cantando Quem me vê cantando Nunca imagina Olha aí Que passei noite Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pensa que minha vida Foi viver feliz Olha aí Mas não foi assim Recebe essa glória Recebe essa glória Recebe essa glória Os pés doendo com as curadas Olha aí Os espinhos Olha aí E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus eu vou morrer Nesse caminho Olha aí Mas olha Mas quando eu pensava que estava só Olha aí Recebe vida O todo poderoso aparecia Recebe vida Recebe vida Renovava as promessas Recebe vida E lembrava do que ele fez Recebe vida E palavra se confundiu Agora 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 Olha aí Lembra da nuvem de dia Foi eu Lembra da coluna de fogo Foi eu Eu fiz pedra Chorrar água Pra você beber É hoje É hoje Lembra do maná do céu Do maná do céu Lembra do caminho É meu Deus Aproveita a cor Anda pois sou eu quem Cuido de você Vai Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exato Humilho Amassado Amor Aceria Eu tenho Eu posso Eu mando Eu faço Eu sou Eu sou Eu posso matar Mas chamo pra fora É por amassado Aceria Eu sou Maria E se eu quero te abençoar Quem vai contender Levanta a mão pra adorar Recebe vida Levanta a mão pra cima Levanta 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 Tá deixando vida A Maria Recebe um tempo novo agora Agora Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter Alaba Alaba Calabra 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 É meu Deus Batiza Eu Calabra 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 Eu chamo pra fora Eu chamo teu nome Eu tiro Calabra Olha eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Oh meu Deus, oh meu Deus Ei, quem vai contender? Joga a mão pra cima e agora eu reino a glória Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui Tá acontecendo algo novo aqui Eu vou dar um minuto pra você que tá aqui na frente e adorar Ele tá aqui chamando alguém pelo nome Dá um minuto de glória pra ele Eu vou dar um minuto de glória Pra mim encerrar Deus fez eu sentir um negócio E eu queria que você fosse sincero Tem quatro pessoas que estão aqui dentro Você sentiu o gelo da morte espiritual Você sentiu um ponto de estar abandonado, abandonada Você sentiu a dúvida, o gelo Mas essa noite o Senhor manda eu te dizer E eu queria que você viesse até aqui Porque senão eu vou te chamar E tem gente que até Tem cargo eclesiástico Pra você entrar Mas você guerreou Mas você guerreou a morte Porque ela disse Eu vou acabar com a tua chamada O Senhor manda eu te dizer Essa noite O tempo da vírgula Acaba agora Chega aqui que eu quero orar por você Chega aqui que eu quero orar por você Sabe por que que eu quero que você venha aqui na frente Porque todo mundo vai ver Aquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida Eu disse quatro Eu disse quatro Fica aí, cigarra com a multidão E fica aí Mas vem hoje pro novo tempo Jesus está dizendo O tempo de vida Acaba hoje Eu queria orar por você Pra que toda a igreja Que está no primeiro a viva Venha ver o que Deus vai fazer na tua vida Dentro de dias Eu tenho uma aqui Tem quatro Você chegou a dizer Eu vou parar Vou largar Vou dar um tempo E a multidão E a multidão está lá Faz mesmo Faz que nós te abraçamos Aí Jesus está aqui Levante a tua mão Alguém pra orar Levante a tua mão Agora eu quero orar Pai Tira essa vírgula Levante a tua mão Ao céu Você que crê Que essa vírgula Está sendo tirada Que teu tempo de vírgula Acaba agora Arabaia Céu Deus estende a tuas mãos Pai Vai confirmando a tua obra Senhor Confirma a Deus O teu milagre E abençoa grandemente A vida Pai De todos teus filhos Que aqui tiveram Deus estende A tuas mãos Que a tua bênção E a tua glória Se reflita A vida de cada um Que aqui está Confirma a Deus O teu milagre Abençoa a vida De todos Da tua filha Pai Que vem sentindo Esse gelo E que a tua presença Seja tocada Na vida de todos Aqui Eu creio na tua bênção Pai Em nome De Jesus Só os vivos Dão glória pra Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto